Olá pessoal, esse é o curso de desenho técnico do Instituto Federal de São José dos Campos. Meu nome é Irineu Iassuda e vamos ao nosso curso. Nesse curso nós vamos estar abordando os conhecimentos e as práticas necessárias para que você vendo um objeto mecânico ou imaginando um objeto, você transforme esse objeto, essa ideia, num desenho que propicie informações necessárias para que uma fábrica, uma oficina, um equipamento fabrique esse objeto e torne realidade. Para isso, nós vamos estar seguindo as normas da BNT, que vai se relacionar a padrões de cortes, cotas, hachuras, projeções e tudo mais. E, antes disso, um pouquinho, nós vamos estar também vendo uma parte do curso, as primeiras semanas, falando sobre desenho geométrico, que é onde nós vamos estudar os elementos matemáticos do curso, tipo ponto, reta, plano, bissetriz, divisão de ângulos e aspectos que vocês vão precisar para desenvolver a etapa seguinte de desenho. Então, para combater isso, nós vamos estar fazendo, seguindo esse conteúdo programático, não nessa sequência, que a gente vai tentar uma sequência mais didática, que vai andar se adaptando ao curso e ao estilo da classe, ao ritmo da classe, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar vendo as formas de desenho, padrão de linha, padrão de papel, as normas da BNT, técnicas de ortografia, cortes, projeções, representações convencionais e todo esse aspecto, tá ok? Que é necessário para você produzir um desenho que seja inteligível no aspecto técnico, tá? A avaliação, como é que nós vamos avaliar o desempenho de vocês no nosso curso. Toda semana, não essa semana, mas na maioria das semanas, eu vou estar passando um trabalho para vocês, que vocês devem fazer, o desenho, né? E bater uma foto e me enviar essa foto por e-mail. Eu vou corrigir a foto e dar a defolutiva para vocês. E dessa maneira, a gente vai estar vendo como vocês estão evoluindo. E eu vou estar vendo o desenho de vocês, entrando as dúvidas e corrigindo os erros que vêm aparecer. No final do curso, a gente vai fazer uma prova, os trabalhos semanais valem as presenças e a prova vale a nota. Se caso você não obter a média necessária, no final ainda, na semana seguinte, ao final do curso, a gente vai fazer uma prova, que pode ser aí, for prova substitutiva, alguma coisa assim, que depende de cada curso do instituto, e que você vai fazer uma nova avaliação e vai substituir a nota da prova anterior, tá bem? Bom, como nós vamos estar fazendo desenho, e desenho é uma disciplina estritamente prática, você não aprende a desenhar só na teoria, da maneira que você não aprenderia futebol só na teoria, você tem que desenhar realmente para obter resultado. Você vai precisar de alguns instrumentos de desenho, tá? Óbvio que além do lá do papel, vai precisar da borracha, uma régua de 30 centímetros, um par de esquadros, que são esses que estão aqui representados no desenho, que tem aqui, o de 45 graus, e o outro de 30, 60 graus. Por favor, principalmente a ponta de 30 graus tem que estar íntegra, tá? Ela é importante para nós. E é interessante que eles não tenham escala, tá? A escala atrapalha um pouco o uso do esquadro, porque, geralmente quando tem escala, ela tem um rebaixo acompanhando a escala. E na hora que você for usar os esquadros para fazer paralelas, essa rebaixa atrapalha um pouco. Se você puder ser um esquadro sem, um esquadro sem escala é interessante. Vamos precisar também de um compasso. O interessante do compasso, uma recomendação, é que ele tem uma engrenagem aqui, perto da cabeça, aqui, que faz com que se você movimentar uma perna, a outra acompanha. Para quê? Para ele não fechar enquanto você está desenhando, que vai prejudicar seu desenho. Alguns modelos também existem interessantes, são aqueles que tem um parafuso atravessando de uma perna a outra, com um disco no meio. Esse aí regula a distância entre as pernas e evita também que ela feche ou abra durante a hora que você está desenhando. Então, é interessante você estar... Esses dois modelos de compasso são interessantes para nós. O que não interessa para nós é que aquele compasso que é feito de lata, ele não tem engrenagem no meio. Aquele compasso tende a não dar muito certo, porque na hora que você está desenhando, ele não mantém a precisão do seu desenho. Óbvio, vamos precisar também de um lápis, tá? O lápis mais indicado é o lápis HB, que é um lápis de dureza média. Claro, se você tem a mão muito pesada, aquela mão de pedreiro, geralmente as meninas têm, que aperta muito o lápis, é interessante você ter um lápis um pouco mais duro. Os lápis mais duros são os lápis H, que eles são bem mais duros, mas deixam um traço muito fraco. Então, só use realmente se você tiver a mão bem pesada. E o caso contrário, se você tiver a mão muito leve, né? Você tem dificuldade em apertar, um lápis B, que é o lápis mais macio, é interessante. Mas o normal é o HB, que é o lápis mais comum, mais barato e mais fácil de achar. Borracha, é interessante você ter uma borracha macia para desenho, com aquela borracha branca, e que é feita de PVC, material plástico, não aquela de latex, porque aquela borracha tende a borrar muito. E no começo do curso, você vai usar mais a borracha do que o lápis. Então, é interessante uma borracha que não manche, para evitar de você perder o seu desenho. Outra coisa também que eu recomendo bastante, é você ter um vidrinho, uma flanela e um vidrinho de álcool. O que hoje em dia todo mundo tem na bolsa, ou em todo lugar tem álcool. Mas é interessante você ter uma flanela e um pouco de álcool, para quê? Limpar a mesa na qual você vai trabalhar, e principalmente, a cada desenho, você limpar os seus esquadros e sua régua. Porque geralmente essas coisas sujam fácil, principalmente quando você usa borracha, e eles vão acabar manchando o seu desenho. Quem não é obrigatório, mas quem tiver, ou se interessar, ou quiser se aprofundar na área, existem outros modelos, outros padrões de régua também, que podem ser utilizados, que são as curvas francesas, que ajudam na concordância, e as gabaritos, principalmente os gabaritos de elipse, que ajudam muito a você fazer certas formas padronizadas, principalmente lá no segundo bimestre, quando a gente vai estar trabalhando com projeções e isometrias, e perspectiva, desculpe, perspectiva isométrica. Então é interessante as elipses, está de 30 e 60 graus. Quem tiver, pode usar. Quem não tiver, a gente vai ensinar a fazer as elipses sem o gabarito, mesmo assim. Uma coisa que é importante, é obrigatório, e é obrigatório utilizar os desenhos que não forem feitos, e prova que não foi feito nesse padrão, não vão ser aceitos. Que é o nosso folha padrão aqui do Instituto Federal, da Xenia dos Campos, de desenho. Essa folha aqui está o modelo, eu vou deixar ela no drive para vocês abaixarem e imprimirem. Importante, coloca o título do desenho, o número da semana, o número do desenho que você está entregando, e principalmente, coloca o seu nome no desenho. Ajuda muito saber quem você é, e de a quem pertence o desenho, quando você põe o nome no seu desenho. E outra coisa também, coloque o seu nome completo. Se você põe, se você chama Maria e escreve só Maria, a gente não sabe se é Maria Auxiliadora, Maria Ana, Maria Paula, qual Maria vai ser. Você não é a única Maria na escola, então cuidado com isso. Da mesma maneira, se você é Fernando, não vai escrever só Fernando, escreve Fernando Henrique, Fernando Cardoso, Fernando Alberto, qualquer coisa, que completa o seu nome. E gente, mas eu tenho um nome diferente de todo mundo. Já aconteceu de ter nomes diferentes, e que tinha dois na escola, e você não sabia mais quem era quem. Então, coloca seu nome completo, ok? Evita dar trabalho para a gente, tá? Eu posso estar de mau humor, ou posso não estar com vontade de corrigir, é ruim, né? Não dá margem para eu sacanear com vocês. Bom, vamos falar então de desenho. O desenho tem várias utilidades no nosso dia a dia. e desde a atividade é assim. O uso mais antigo e mais comum do desenho é utilizá-lo como meio de comunicação. Desde a atividade, as pessoas usam o desenho para se comunicar, como eu já fiz o exemplo, que você tenha um objeto nas suas mãos. Aqui uma xícara, por exemplo, de café. Tá vazia, que pena. E essa xícara, eu tô com uma xícara na minha mão. Tenta imaginar a xícara que eu tô falando. Ela tem mais ou menos sete centímetros de altura. Uma xícara grande. Ela tem mais ou menos uns três centímetros e meio de diâmetro. Ela tem uma asa que tende a ser quadrada. Ela é um pouco maior na base que no topo. E no meio dela tem uns desenhos em relevo que parecem umas cordas. Eu garanto que se vocês têm aí quarenta pessoas que eu vi nessa descrição, cada uma das pessoas imaginou uma xícara. Só que cada xícara de cada um tá diferente da outra. Por quê? Só com palavras, você não consegue expressar com clareza um objeto. Uma xícara até que é um objeto relativamente simples. Com café seria melhor. Mas uma xícara é um objeto simples. Agora imagina se você tivesse que transferir pra uma pessoa que tá lá em Berlim ou lá em Nova York e explicar pra ela a peça da turbina de um avião. Qual é a chance da pessoa entender exatamente como é a peça que você quer e produzir uma peça exatamente igual àquela. Se ela nunca viu uma peça daquele tipo. É muito pequena, é muito difícil. É por isso que o desenho é uma forma de comunicação e principalmente no aspecto da atividade técnica na mecânica muito importante. Então, e além do que? É a verdade. uma imagem vale mais que mil palavras. Você gastaria muito mais que mil palavras pra explicar um objeto simples. Se você desenha com um desenho só você transfere com clareza e precisão se você souber as regras pra fazer isso de um objeto. Tá ok? E isso aí é conhecido pelo homem desde a antiguidade. Desde a época dos homens na caverna que eram muito mais sofisticados do que a maioria das pessoas imagina eles conseguiam se comunicar entre si e com as gerações futuras utilizando desenhos. então é a ideia de colocar além também eles procuravam se comunicar com o mundo espiritual usando desenhos. De certa maneira nós fazemos isso também hoje em dia. Então eles procuravam passar pra frente a história a sua cultura suas lendas seus feitos seus hábitos pra gerações futuras usando desenhos. Por exemplo há seis há oito mil anos atrás porque nós estamos no ano de 2020 seria mais ou menos oito mil anos atrás no Anábia na Noruega existia um povo mesolítico mesolítico fica no período depois do paleolítico teve o paleolítico o neolítico o mesolítico e agora nós vemos o período ansiolítico o que acontece aqui nós temos uma figura com dois homens se interagindo entre si nós sabemos que são dois homens pela figura pode ser que seja um sapo também mas vamos admitir que sejam homens porque tem cinco dedos e eles estão interagindo e se se comunicando dá a impressão que eles estão falando a respeito desse objeto que está na mão desse homem aqui então dá pra perceber que são duas pessoas interagindo mesmo você não sabendo falar a língua que se falava na Noruega há oito mil anos atrás e eu desconfio que a grande maioria das pessoas também não sabe que língua se fala na Noruega hoje de qualquer maneira olhando essa figura eu acho que eles estão jogando squash bom olhando aqui uma outra figura essa aqui da África do norte da África onde hoje é o deserto do Saara que atualmente é um deserto de areia mas há cerca de dez oito mil anos atrás era uma região verde de grandes lagos e de pastagens e nessa região existiam vários homens várias tribos culturas que se desenvolveram lá curiosidade oito mil anos atrás provavelmente a população da África não era a população negra dadas as condições de clima e o ambiente deles provavelmente deveriam ser mais parecidos com o que são hoje os índios norte-americanos tanto em cultura quanto em aparência física e esse povo aqui nós temos um homem com um arco e flecha e aqui um animal está à noite ou seja de madrugada ele saiu para caçar um animal usando arco e flecha quando o sol estava aberto ele tinha colocado a pele do animal para secar então aqui provavelmente está contando uma caçada em que ele saiu de madrugada atrás de um animal abateu o animal e conseguiu retirar a pele do animal então você tem uma historinha contada aqui de um período de 10 mil anos atrás tá então a grande vantagem do desenho é mesmo que você não saiba falar a língua da pessoa ou conhecer a cultura da pessoa que está recebendo o seu sinal o desenho permite que a pessoa entenda o que você está tentando passar para ela por exemplo você quer fabricar a xícara que eu queria você desenhou a xícara que está comigo conseguindo as normas do desenho técnico se você mandar esse desenho para a China ou para a Alemanha ou para os Estados Unidos ou para a Itália ou para o Japão uma pessoa que conheça as normas e olhando o seu desenho conseguiria fabricar uma outra xícara igual tá e dependendo da qualidade do seu desenho essa xícara seria extremamente igual então o que acontece o desenho permite isso que você consiga se comunicar com clareza entre pessoas em tempos diferentes em locais diferentes e de culturas diferentes sem precisar até conhecer a língua dessas pessoas é uma das maneiras de comunicação que não tem outro igual na história da humanidade aqui está um exemplo interessante porque escrever gente também é uma forma de desenhar a escrita evoluiu do desenho tá aqui está um símbolo que representa uma fogueira esse símbolo com o passar dos anos é complicado desenhar as pessoas foram simplificando esse símbolo e com o passar do tempo foi simplificando e atualmente na China e no Japão usam esse símbolo aqui representando o fogo Hao em chinês Ki em japonês esse símbolo aqui é um peixinho a pessoa desenhava um peixe mesmo desenhava um peixe e mostrava para a pessoa eu quero isso aí desenhava o peixe e a pessoa entendia aí com o passar dos anos o símbolo foi ficando cada vez mais simplificado até ter esse símbolo aqui se você ver esses dois símbolos do jeito que estão aqui num cardápio no Japão ou na China no Japão vai ser Yaqui Sacana na China vai ser Hao e se você falar isso no restaurante o que você vai ter é isso peixe grelhado ou seja esse símbolo aqui do fogo esse símbolo do peixe representa peixe grelhado ou seja não tem grandes dificuldades você utilizar o desenho ou a escrita primitiva para poder se escrever curiosidade cultural os chineses e os japoneses não conseguem se conversar entre si pela idioma a distância entre o idioma japonês e o idioma em chinês é mais distante do que o idioma português do alemão tanto é que Yaqui Sacana em japonês Hao Yi em chinês e você não dá para ter noção de um sabendo o que significa o outro mas se as duas culturas verem esses dois símbolos os dois entendem o que você quer dizer isso daqui porém nem todo o símbolo chinês o japonês entende e os japoneses usam além dos símbolos canji que são esses caracteres que eu mostrei anteriormente eles usam dois outros alfabetos cataganá e iraganá e esses dois outros alfabetos são desconhecidos na China então é muito difícil um chinês se comunicar na China e é muito difícil um chinês se comunicar no Japão da mesma maneira que para um brasileiro se comunicar na Alemanha ou um alemão se comunicar no Brasil a dificuldade é o mesmo nível de dificuldade e para os coreanos vale a mesma coisa descontando que o alfabeto deles não tem nada a ver com o alfabeto dos outros dois e a cultura deles é totalmente diferente também vamos lá de qualquer maneira a ideia do desenho da evolução do desenho para o objeto ao decorrer dos tempos nós também vemos isso no mundo ocidental um exemplo é a cultura egípcia eles usavam o desenho a cultura egípcia é uma das culturas que mais tempo persistiu no mundo ela durou quatro mil anos para vocês terem uma ideia as pirâmides de Gizé foram criadas há cerca de quatro mil anos atrás Cleópatra nasceu em Alexandria há cerca de dois mil anos atrás quando a Cleópatra reinava no Egito as pirâmides já eram tão velhas para ela quanto ela já é antiga para nós ou seja ou mais ou menos a época de Jesus Cristo quando a Cleópatra viu as pirâmides de Egito elas já tinham dois mil anos de idade de nós até Jesus Cristo são outros dois mil anos de idade então vocês terem uma ideia do período que durou a civilização egípcia foi uma das civilizações que mais tempo durou no mundo não sei se é tanto tempo ou não deve estar muito longe da civilização chinesa que também é muito antiga de qualquer maneira eles tinham esses símbolos que eles escreviam e que representavam os objetos os símbolos eram os próprios objetos nós colocados numa sequência tal que formava uma maneira de comunicação que são os hierogrifos e a pintura e o desenho chinês eram muito importantes e durante todo esse período dos quatro mil anos deles eles praticamente não mudaram o estilo de desenho e de escrita deles eles tinham regras rígidas de como isso tinha que ser feito as pessoas em desenho tinham que estar com o corpo voltado para o tórax voltado para a frente para a pessoa as pernas e o rosto de perfil e em 99% dos casos o pé direito devia estar à frente do pé esquerdo ou seja como se a pessoa estivesse começando um passo a andar para frente dar um passo a frente com o pé direito durante quatro mil anos milhões e milhões de textos pinturas sempre esse mesmo padrão de desenho tinha que ser seguido tinham regras rígidas para isso evoluindo mais no tempo chegamos às civilizações clássicas grega e romana e nela você já vê uma coisa mais natural não é esse desenho estilizado do ser humano que a gente vê na cultura egípcia já é um formato mais natural você já vê mais detalhes anatômicos você já vê expressão do rosto você já vê sorriso vê a boca barba você já tem um desenho mais natural do ser humano ou seja os gregos e romanos representavam o ser humano como ele realmente é não era uma coisa estilizada já tinha um desenho mais realista do ser humano e eles porque eles estudavam a natureza como a natureza era realmente estudavam como a vida é realmente e observando a natureza eles começaram a perceber uma coisa interessante observaram que alguns padrões eram constantes na natureza apesar do universo parecer uma coisa meio caótica tem alguns padrões básicos porque na verdade o universo é regido pela matemática a física a química tudo é baseado na matemática como o Pitágoras que foi um dos grandes matemáticos gregos disse a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo tudo no universo nasce de princípios matemáticos e uma coisa se repetia constantemente eles observaram que eles chamaram de proporção áurea por exemplo isso aqui é a concha na verdade é um polvo que vive nos oceanos é o Nautilus é um polvo que tem concha uma espécie muito primitiva e se você pegar essa divisão se você cortar a concha dele ao meio e olhar as divisões que ela tem o Nautilus enche essas divisões de água para ele submergir ou desculpa ele coloca e tira ar dessas divisões para ele subir ou descer dentro da água controlar a posição dele dentro da água e se você medir essas distâncias uma em relação a outra toda essa essa em relação a essa essa em relação a essa todas elas e dividir uma pela outra chega ao número 1618039 esse número é infinito ele segue em frente se você pegar as estrelas a posição da nossa galáxia a nossa galáxia não é essa aqui porque essa galáxia não dá para fotografar ela porque nós estamos dentro dela é difícil a besta você fotografar uma coisa estando dentro dela mas se você observar as galáxias espirais como a nossa no universo elas também tendem a seguir essa proporção se você dividir essa distância por essa essa distância por essa você chega a essa proporção 168180 que é relacionada também a uma proporção matemática chamada Fibonacci frequência de Fibonacci estudando também o corpo humano aqui um desenho de Leonardo da Vinci no Renascimento que é depois dos anos de 1500 e outros objetos da natureza ele também estudar os renascentistas Michelangelo Donatello Leonardo todos aqueles tartaruga ninja estudaram as proporções do universo e observaram que esse padrão do número áureo o 16180 se repetia em toda a natureza por que isso acontece? é um padrão matemático da natureza e esses padrões eles observaram que sempre está relacionado a coisas bonitas o corpo humano as flores as plantas os animais e o cérebro humano por um motivo de evolução criou um mecanismo dentro do nosso cérebro que mesmo que você não saiba que existe esse número 16180 o seu cérebro tem mecanismos internos que quando ele percebe essa proporção em alguma coisa ele passa a encarar essa coisa como bonita por que ele faz isso? porque uma coisa proporcional e que esteja nessa proporção indica que é uma coisa que é saudável é uma coisa forte ou seja pode ser um bom alimento ele pode ser ter as características de uma pessoa muito bonita ou numa pessoa que seja uma boa parceira a beleza o seu cérebro entende aquilo como uma coisa bonita saudável e segura ou seja é uma coisa que ele deseja então o seu cérebro criou mecanismos para entender aquilo como uma coisa importante para você que você se sente atraído ou seja o padrão de beleza ou seja dentro do seu cérebro tem um mecanismo que quando vê esse número reage e diz aquilo é bonito como é que você usa isso na prática se você for um cara legal e correr bem e pegar e roubar o cartão de crédito do seu pai ou da sua mãe e medir a altura do cartão de crédito pela largura do cartão de crédito você vai descobrir que os bancos fazem os cartões com a proporção do número auro 16180 se você ver se você tiver um iphone e medir a altura da maçãzinha com a largura da maçãzinha e dividir um pela outra vai dar o número auro se você pegar aquela folhinha da maçãzinha medir a altura da folhinha pela largura da folhinha vai dar o número auro se você pegar o paternon que é um dos prédios mais bonitos do mundo medir a altura do paternon pela largura do paternon você vai descobrir que ele tem a proporção 16180 sempre que você quiser criar uma coisa que atraia o seu cliente como cartão de crédito como símbolo da sua marca como um edifício que você quer que seja importante você usa essa proporção as pessoas sem saber o cérebro dela vai entender aquilo como uma coisa interessante e que é desejável então você vai querer comprar ou se aproximar daquilo lá então a natureza meio que faz isso com você e pode ser utilizado no dia a dia do aspecto comercial se você pegar algumas modelos e artistas famosas e estudar as proporções do rosto humano você vai ver que as modelos muitas atrizes e modelos naturalmente pela sorte tem e dividir as proporções do rosto dela você vê que também as proporções do rosto de uma pessoa considerada bonita segue as proporções do número auro então o que acontece existe uma tecnologia que está nascendo chamado máscara fi que utiliza os seguintes critérios você no caso é utilizado por biomédicos e médicos plásticos e alguns cirurgiões para reconstrução de face melhoria da aparência reconstrução de autoestima e outras coisas mais outras aplicações médicas em que você pega uma pessoa aqui numa pessoa que já é naturalmente já tem um grau razoável de beleza aplica as proporções do número auro e através de técnicas de estéticas e biomédicas você altera o rosto da pessoa com mínimas mudanças e consegue elevar bastante o nível de atratividade dessa pessoa é interessante no caso de pessoas que precisam ter o rosto reconstruído por motivos de câncer acidentes baixa autoestima e outras coisas mais existe essa técnica é um processo um tanto perigoso porque o rosto humano tem toda uma estrutura de músculos que o sustenta que são chamados músculos mímicos que são mantidos por um sistema circulatório bastante complexo de veias e artérias que circulam dentro do seu rosto e é mantido por um sistema de nervos e sistema nervoso ali bem intenso de nervatura se o médico nesse momento que estiver fazendo essa ação atingir algum nervo ou alguma veia que não deveria ser atingida o processo se inverte em vez de você ter uma pessoa mais bonita você acaba deixando a pessoa mais feia então é um processo que requer muita especialização tem que tomar muito cuidado com esse tipo de trabalho é bem mais complicado fazer isso do que parece bom deixando de lado a parte estética e comercial do desenho outro aspecto também que o desenho ajuda muito e é uma coisa interessante para nós técnicos na área de mecânica e na construção de produção é a ideia do desenho como ferramenta de criação gente o seu cérebro detesta o vazio se você precisa resolver um problema e fica olhando uma folha em branco com um lápis na mão o seu cérebro detesta aquele vazio da folha na frente dele o que ele vai tentar fazer é encher aquele vazio com alguma coisa e ele começa a procurar então soluções para o problema que você quer tratar aqui no caso tem um exemplo de uma pessoa que estava querendo desenvolver uma aeronave para transporte de carga que fosse capaz de decolar e pousar verticalmente e voar horizontalmente então qual foi a primeira ideia dele é aproveitar a ideia de um drone e criar um helicóptero gigante ou uma aeronave gigante baseada na ideia de um drone depois com o tempo ele começou a melhorar a ideia ele deixou de ser um drone passou a ser uma espécie de uma aeronave de duas hélices já definiu melhor as entradas de ar do motor ou seja ele definiu a posição do motor que aqui ele não tinha definido ele criou a definição do motor já tinha mais ou menos a ideia do painel da nave ele só melhorou um pouquinho mais a ideia do painel e já colocou aqui uma maneira de como a nave puxar a carga para cima aqui tem um croquis mais básico mostrando a ideia com duas hélices e com quatro hélices evoluindo um pouco mais o projeto ele detalhou bem mais a cabine de controle detalhou bem mais a entrada de áudio motores colocou até uma sapão aqui uma porta para acesso a parte superior da aeronave aqui e desistiu da ideia do drone e passou para um tilt rotor galera existe a Boeing americana usam e a marinha americana usam a Boeing americana fabrica e a marinha americana usam um helicóptero que tem esse padrão de hélice são dois motores que eles giram quando eles querem decolar eles estão nessa posição eles giram levantam a aeronave verticalmente depois eles tombam e a aeronave sai voando horizontalmente a questão é a seguinte demorou mais de 30 anos para fazer isso dar certo por que? na teoria é fácil isso aqui isso aqui está assim ele sobe aí você vira para frente sai voando para frente não acontece na prática por que? como tem um efeito chamado de efeito giroscópico o que acontece? na hora que você decola tudo bem os motores elevam a aeronave ela vai para cima direto e na hora que eles fazem o tilt ou seja eles vão inclinar se você não tiver um controle muito bom o que acontece? o motor fica parado e o corpo da aeronave aqui gira ou seja ela fica de cabeça para baixo e cai é bem mais complicado de fazer isso e outro aspecto também que é bem difícil se o motor tiver minimamente diferente de potência ou de de empurso do outro a aeronave em vez de decolar para cima ela gira e cai de costas no chão então tem que tomar muito cuidado isso aqui é bem mais difícil de fazer do que parece na teoria a Boeing e a Força Aérea Americana levaram mais de 30 anos para resolver todos os problemas para fabricar uma aeronave assim e essa aeronave é extraordinariamente cara até hoje bom de qualquer maneira aqui na criação desse produto aqui ele teve a ideia de começar a estudar o trem de pouso dessa aeronave ela é retrátil aqui está o trem de pouso ampliado com mais detalhes da estrutura interna ele bolou aqui os mecanismos para fazer isso quem for fazer engenharia a gente vê a parte de mecanismo comigo no sexto semestre os técnicos não tem essa matéria no curso aí eles vem aqui o trem de pouso aberto e o trem de pouso recolhido então ele já estudou isso daí também ou seja é uma maneira de você estar desenvolvendo um produto desde uma concepção inicial bem básica até você chegar ao nível de detalhamento maior do seu produto em etapas sucessivas de melhoria esse processo de raciocínio e desenvolvimento é bem interessante que como dizem o pessoal da arquitetura é muito mais fácil apagar uma linha numa folha de papel do que derrubar uma parede é muito mais fácil você desenvolver essas ideias num papel num desenho do que tentar ficar desenvolvendo ela fabricando um protótipo ou arruma fabrica outro protótipo e por aí vai que ficaria infinitamente mais caro hoje em dia tem uma moda chamada trash book que é um livro de rascunhos se você procurar essa palavra aqui na internet trash book ou trash booking você vai ver uma moda que vem bastante forte no Japão na Europa em que as pessoas tem cadernos e carregam cadernos dia a dia de desenho para ficar desenvolvendo ideias formas tudo mais tem cadernos deles que se tornam verdadeiras obras de arte com pessoas muito talentosas vale a pena dar uma olhada é bem curioso de ver tem ideias muito interessantes bom nosso curso vai ser o seguinte então só dando um resumo geral do que vem pela frente cenas dos próximos capítulos nosso curso de desenho a gente vai dividir em duas etapas o desenho geométrico a gente vai estar estudando as formas linha ponto plano ângulo triângulos círculos calcular divisão de segmento divisão de ângulo estudar divisão do círculo divisão da ideia de uma figura em várias partes então vamos estudar a parte matemática do desenho e numa etapa seguinte a gente vai aplicar esse conhecimento geométrico na criação de projetos desenhos mecânicos que você vai estar utilizando no seu dia a dia na empresa tá bem então esse vai ser o resumo do nosso curso semana que vem a gente retorna agora já direto na parte do desenho geométrico por favor nessa semana providenciem os esquadros compasso rega ou papel porque semana que vem já vai começar a desenhar ok um abraço a todos vocês uma boa semana até a próxima tchau gente tchau